Alice, tenho uma ligação para você. Oi Alice, eu estou tão feliz de ter você como colega no Domingão. Agora eu quero te pedir uma ajuda, pode ser? Eu sei que você adora palavras difíceis, mas agora eu quero saber se na soletração você também manda bem. Topa, hein? A primeira palavra é pequenos. Pequenos. P, E, Q, U, E, N, O, S. Pequenos. A segunda palavra é gênios. Gênios. G, E, um chapeuzinho. N, I, O, S. Gênios. A terceira palavra é estreia. Estreia. E, S, T, R, E, I, A. Estreia. Agora Alice vai ficar mais difícil. Eu quero saber qual é a frase que está embaralhada aqui na tela. Pequenos gênios. Estreia de nove de julho. Você é incrível. Eu sou seu fã, hein? Que legal. Eu adoro esse quadro e não vou perder por nada. Estreia de nove de julho. Obrigado.